O curso de Direito da Universidade Europeia foi um curso pensado para conjugar uma componente pedagógica com uma componente científica. Por isso, nós temos que pensar em professores que saibam o que ensinar e como ensinar. E ao mesmo tempo conjugar isso com serviços de apoio, biblioteca e uma espécie de espírito académico que é próprio das universidades. Os nossos alunos têm projetos de responsabilidade social que se destinam sobretudo a fazer com que eles apliquem aquilo que nós ensinamos e ao mesmo tempo que tomem contato com os grandes temas da atualidade, com professores, magistrados, advogados que vêm à Universidade Europeia a nosso convite para poderem, em contraditório, colocar os temas que o direito trata. Também é importante que o plano de curso conjugue cadeiras formativas com cadeiras técnicas. conjugue formação teórica com formação prática, de forma a que os alunos tenham uma boa sapiência jurídica e a conjuguem com uma boa forma de aplicar isso nos escritórios, nos tribunais, nas empresas. É esse o desafio de fazer um curso aqui na Universidade Europeia.